Bom pessoal, voltando a game play do jogo Puppeteer, eu estou aqui de volta para falar desse ótimo jogo com uma rotina na duplagem, no caso aqui estamos na cena 2, rota 2, cena 1, esse jogo é bem simples de jogar, com elementos de jogo de plataforma estilo Mario, no caso aqui eu já consegui, opa engoliu, se engasgou, então pessoal o jogo de plataforma é ótimo, excelente e assim, um jogo que não perdeu a originalidade da plataforma e ao mesmo tempo inovador, e você vai adquirindo com o tempo poderes como esta bomba que eu soltei, como também o protetor dele, e ele vai adquirindo outras habilidades, inclusive ele tem, toda vez que ele recebe um dano, ele perde a cabeça, literalmente falando, com a fada, utiliza ela e você explora o estágio, tipo assim, encontrando cabeças, encontrando sempre, sempre façam isso, explore bastante o estágio, tem muitas coisas que você vai ganhar explorando o estágio, e a narração desse jogo, está fenomenal, fenomenal, excelente, e na hora que tiverem, que tiver acontecendo a narração, a dublagem do jogo, eu tenho que dar uma paradinha, para não dar conflito com a minha voz, e a voz, e a voz do nada, a questão da uma coisa, muito desagradável, muito desagradável, muito desagradável do jogo, antes, este mesmo tambor, enquanto os sapogueros curtiam seus festivais, aqui você liberta aqui, esses sapinhos de rabo,